Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, e tem o seguinte texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Aceio verbal Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados salvaguardando-se o aceio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção. O interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas afinam-se de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádioriojaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Feliz é o Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.